Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no canal. Estamos indo agora na casa do meu irmão, ele foi para fisioterapia cedo e já saiu da fisioterapia, a gente vai pegar ele no centro de Campo Grande e vamos lá na casa dele. Hoje a gente vai dar uma faxinona lá na casa dele, ele vai trazer algumas coisas aqui para minha casa e eu vou levar vocês junto com a gente, eu vou mostrar lá a casa do meu irmão, a gente organizando as coisas por lá e eu espero que vocês gostem de acompanhar o nosso dia, de acompanhar mais um vlog. Então vamos invadir a casa do Júlio agora para a gente, vamos lá! Chegamos aqui na casa do meu irmão, vou começar aqui a organizar, ele já está organizando o cômodo, o Marquinhos está organizando outro cômodo, eu já estava também aqui começando a organizar a sala, eu vou passar um pano nesses móveis que está bem poeirado, como ele está dois meses sem vir em casa, está muita poeira, a gente abriu a janela, abrimos tudo para entrar circulação de vento, aí eu vou limpar aqui, vou limpar os móveis, vou varrer aqui o chão, passar um mop, aí o Marquinhos está lá no quarto, está aí ó, o dono da casa aí ó, hoje é dia de invadir a casa do Júlio, o Marquinhos está arrumando aqui o quarto, ah, cadê o Marquinhos? Está lá no quarto do quarto, aí o Marquinhos está arrumando aqui ó, esse quarto, aí o Marquinhos está lá no quarto da bagunça. Vim pegar minhas roupas, porque eu não aguento mais botar esse mesmo uniforme. É, o Júlio levou poucas roupas lá para casa, aí ele está com... Eu achei que eu fosse ficar só lá deitado, não achei que eu fosse me recuperar rápido, então eu fiquei sem roupa, porque eu em casa deitado, você está quebrado, eu em casa deitado, não ia usar muita roupa. Aí ele levou pouca roupa, está sem roupa, a gente já está separando aqui ó, o que ele vai levar, colocando aqui nessa sacola, as coisas que ele vai levar, ele vai jogar também algumas coisas fora, a gente está jogando aqui na caixa, tem esse lato de lixo aqui também, que a gente está jogando algumas coisas fora, aí rapidinho a gente arruma aqui, em três, é rapidinho, só que o Júlio não pode fazer muita coisa, ele está dobrando roupa, o que ele dá para fazer, ele está fazendo. Vais 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 Se inscreva. 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 Limpinho e organizado. Eu vou dar uma limpada aqui no banheiro. O banheiro até aqui não tá. Com bagunça não. É mais mesmo limpar o box. aqui ó, pra cá tá limpinho, vou tirar esse pano, pra cá, ó, dá uma limpada aqui no espelho, na pia. Tchau, tchau. Já passei o mop aqui nesse lado do banheiro, ali no box eu deixei de molho com sabão em pó e água sanitária, aí joguei um produtinho aqui, vou esfregar e vou deixar aqui de molho também, Marquinhos e o Júnior já tava organizando aqui a cozinha, ó, porque aqui na cozinha não tem muita coisa pra fazer. Aí o Júnior já lavou ali a louça, organizou aqui a mesa e como o Júnior tava tendo muita crise de dores na coluna, ele não tava conseguindo fazer as coisas, Marquinhos já lanchando, eu tô com fome também, já passou do almoço, eu vou daqui a pouco ali na padaria comprar um pãozinho pra gente comer. Aí como o Júnior não tava conseguindo fazer as coisas, aí já acabou que acumulou algumas coisas pra fazer, é por isso que a gente tá dando esse, essa mini faxina aqui, vai pra cá, ó, limpo ali o fogão, já limpo ali a pia, aí eu vou parrer aqui, melhor passar um mope aí, dei uma organizada aqui também nessas vasilhas aí, essas panelas a gente vai levar lá pra casa. Ah, tá limpando aí? Ah, ele já tá adiantando aqui, ó, tá limpando aqui a pia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Que o Júnior trabalhou por muito tempo Nesse salão de beleza, né? Que o Júnior é formado em cabelilheiro Então tem muito produto de cabelo Aí aqui, banheiro Saindo do banheiro tem O corredor que dá acesso ao quarto Banheiro E aqui a sala Aí no finalzinho desse corredor Tem a cozinha A cozinha dele é bem grande, ó Aí aqui a parte da pia A mesa que tava aqui Ele vendeu Na hora que eu tava limpando aqui Que eu gravei pra vocês Até tava aqui a mesa Mas ele vendeu Acabaram de levar a mesa Por isso que tá aqui esse espaço vazio Aí aqui tem a pia O fogão O armário de cozinha ali A geladeira A cozinha é bem comprida Ali naquela parte é mais mesmo Como se fosse uma copa, né? Eu já não coloco o armário de cozinha ali Mas ali é mais mesmo Como se fosse uma copa Aí aqui tem um outro quartinho Que é o quartinho da bagunça Onde a gente não coloca roupa Aqui tá com essas coisas aqui também Que é urso de pelúcia Roupa de cama ele vai doar Essas coisas pra igreja É urso de pelúcia Essas coisas assim ele vai doar Aí aqui também tem uma bagunça Que é dos amigos dele Roupa, peruca, essas coisas assim Os amigos dele vão vir buscar Aí aqui tem uma sapateira E aí esse quarto, a porta desse quarto Vai direto pra cozinha Aí aqui é aquela parte que eu falei Que parece mais com uma copa E aqui tem um outro quartinho Que ainda não tá acabado Tá escuro Porque esse quartinho não tem luz Ó É um quartinho que tava ainda construindo Tá só no bolso Não tá dando pra ver direito Porque tá bem escuro Essa é a casa Do Júnior Tinha muita coisa pra fazer Então não deu pra gente fazer tudo Já tá tarde Já são o que? Cinco horas? Cinco horas A gente tá aqui sem almoçar Tá cheio de fome, né Júnior? Aí eu tô morrendo de fome A gente tá aqui sem almoçar Eu comi só o biscoitinho De marquinho De gengeria Eu cheguei Eu tô tremendo de fome Então a gente só vai A gente só vai terminar aqui De organizar as roupas E colocar as coisas lá no carro Pra gente ir embora Pra gente ir 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 pra gente There's a new day to get you through your struggles I will always think of you and me Darling, you've got to keep holding on Through the night Cause I promise you this If you try to get some sleep If you give up the fight If only just for a bit There's a new day Chegamos em casa Tem uns 20 minutos que chegamos em casa E eu estou acabada, gente Tô com fome, tô cansada E não deu nem pra gente limpar tudo lá Ficou ainda faltando aquele corredor que eu mostrei pra vocês, né? Ele tá com umas telhas, tá com mato A gente vai ter que voltar lá outro dia pra limpar aquela parte E como o Júnior tá vendendo as coisas dele, né? Os móveis dele As pessoas vão lá Ele já vendeu tudo, gente Os móveis dele, vendeu todos os móveis E as pessoas vão lá pegar os móveis Então conforme as pessoas forem indo lá pegar os móveis A gente vai limpando Que eu creio que quando tirar todos os móveis Vai ficar mais fácil até pra limpar Aí enchemos o carro Trouxemos uma remessa de coisas Mas ainda ficou faltando coisas pra trazer, né? Como roupa Calçado do Júnior que ele vai trazer Aqui pra casa A gente vai voltar lá essa semana de novo Pra trazer algumas coisas E ele conseguiu vender a geladeira Nem expliquei pra vocês, né? Vou explicar aqui no finalzinho do vídeo O Júnior vai vender a casa dele Colocou a casa dele à venda Porque ele quer comprar um apartamento pro lado de cá Mais próximo da gente, né? Porque o Júnior lá fica muito sozinho Porque o Júnior mora num bairro um pouco distante do meu Mais ou menos meia hora, 35 minutos de carro Então ele tá colocando lá a casa dele pra vender Pra comprar um apartamento pra ele E ele tá vendendo tudo, tudo, né? Vendeu todos os móveis da casa Conseguiu vender muito rápido, gente Em três dias que ele resolveu vender os móveis Ele já vendeu todos os móveis Então a gente foi lá, né? Pra organizar Pras pessoas irem lá ver a casa, né? Pra poder comprar A gente foi lá organizar as coisas Limpar as coisas também Que ele vendeu, né? Pra entregar pras pessoas Então ele vai ficar aqui com a gente, né? Esse tempo Que ele não compra um outro cantinho pra ele Mas é o tempo também da recuperação dele Ele já iria ficar aqui em casa mesmo Então vai ser o tempo dele Colocar também a vida dele em ordem Colocar as coisas dele em ordem E eu vou já finalizar esse vlog por aqui Porque eu vou jantar Vou tomar um banho E descansar também Porque foi bem puxado Eu não mostrei toda a faxina lá, né? Fui mostrando algumas partes por pouco Porque tinha hora que a gente fazia rapidinho E não dava pra gravar Mas eu espero que vocês tenham gostado aí De acompanhar a gente Dando uma organizada lá na casa do meu irmão Fiz um mini tour lá pra vocês também E eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar seu like Não esquece de deixar seu comentário Você que tá chegando agora no canal Seja bem-vindo É muito bom ter você aqui junto com a gente Vai lá no meu Instagram Link Sempre deixo aqui na descrição Então é isso, gente Tchau, tchau Beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo